E aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu, estamos de volta com a nossa série de Run Factory 2, segundo episódio e eu tenho que focar aqui a tela... ok, agora tá mexendo. Enfim, bom, aqui a gente tem um armário, né, que a gente pode guardar nossos ídios, aqui tem uma geladeira e sim, a gente já começa com essas coisas. A gente começa com muita coisa no máximo, aqui eu vou pegar uma lupa que tem aqui, escondida, ela serve pra você ver aí o level dos seus crops, se eles estão fertilizados e tudo mais. Aqui tem um livro, esse livro é um livro de magia, o Fireball, eu vou equipar ela no slot X, eu aperto X e solto a bolinha de fogo e vocês viram ali o calendário, né, que o calendário, ele... O que eu posso dizer? Calendário, ele fala aí, né, as festividades da cidade e umas outras coisitas. Beleza, o que que eu vou fazer aqui hoje? As... vamos fazer as quests, né, a quest aqui com o Douglas, eu vou pegar essas quests aqui do... Pegar a quest do Douglas, vai. É a primeira? É mais rápido de pegar. Uma coisa que o calendário fala também, o aniversário dos moradores, só que você tem que conseguir essa informação dos moradores. Ah, meu aniversário é um dia tal, você tem que conversar com eles pra que eles vão dizer, né. Só que hoje, nesse primeiro dia aqui, que na verdade é dia 2, né, do jogo, é aniversário do Douglas, o pai da mana. Ok, vamos ler aqui o diálogo. Ei, Kyle, eu vejo que você encontrou o cruzamento. Sim, eu ainda estou aprendendo os caminhos ainda. Bem, esse é o único jeito de sair da cidade. Se você for pra direita, você vai para a entrada da Floresta Twist. O vale Mexixa... Mexina, perdão, é para a esquerda. E as montanhas Padova é bem à frente. Você também não pode chegar daqui, mas se você for para o porto no sul da cidade, você pode chegar à Ilha Blécia. Sério? Ótimo, esses lugares parecem ser incríveis. Não, tem monstros em todas essas partes. Não é seguro como dentro da cidade. Pra ser mais exato, você não poderá lidar com eles só com as suas mãos. Você tem que comprar uma arma primeiro. Ah, ok, obrigado pela dica, mana. Aqui tem um save point, aqui tem uma plaquinha que informa algumas coisas dessa área. A temperatura, o clima temperado é perfeito para vegetais da primavera. Nível de periculosidade em uma estrela, olha só. Pois é, tem tudo isso. Aqui você já sabe onde você pode meter as caras ou não. Bom, sim, você pode ir para diversos outros lugares, independentemente da sua força, mas é aquilo. Você vai apanhar... vai apanhar feio. É, tem muitos locais aqui no jogo que a gente não vai liberar tão cedo. Por exemplo, aqui está fechado com essas placas. Eu não posso passar por ali. Bom, eu falei com o Douglas, né? Ele disse que queria esse item aqui. Eu não comentei com vocês, mas é esse item aqui que ele quer. Você pode encontrar ali. E deixa eu só passar aqui pela minha fazenda, que eu acho que é mais rápido de chegar na loja. Ok. Entrega para ele. Ele vai fazer o pagamento. É isso aí. Eu vou comprar alguma... Eu acho que eu vou comprar um arroz com ele. Um arroz? Sim, um arroz. Vou desmembrar ele aqui. Beleza, 270 a umzinho deles, hein? Pô, que coisa. Beleza. Vamos vender toda essa tralha que eu coletei. Eu vou precisar de muito dinheiro nesse primeiro dia. Engraçado, hoje é o segundo vídeo e ainda estou no primeiro dia, né? É, acontece. Hoje a gente vai fazer muitas missões. Provavelmente vai ser o vídeo todo fazendo missão. Ok, consegui o arroz aqui. Eu comprei esse arroz para fazer a missão do Herman. Porque ele vai pedir por um arroz, então... Já comprei aqui. Ele vai me pagar bem. Deixa eu ver aqui, ó. A quest for breakfast. Breakfast. Yes. Bora lá. Ele vai pedir para eu dar um ingrediente para ele, que é o arroz. E aí a gente já tem aqui. Primeiro você falar com ele. Depois você entrega o item. Porque se eu entregar o item antes, não vai contar como a missão ter completa. Então, é isso. Tá, ganhei 3 mil gold e ganhei uma ordenhadeira para utilizar em monstros do tipo vaquinha. São os bufamosos. Ok. Por que eu selecionei essas missões logo de cara? Porque essas missões dessa família dão muito dinheiro. Eles são ricos. Então... Tem a quest da... Rosalinda. Rosalinda. Não é Rosalinda. É Rosalinda. Aquele A morto. O D. Ok. Vamos falar com ela. Ela quer que eu pegue uma grass lamp para ela. Está na triste forest. Esse tipo de item que ela quer é um item que você normalmente não encontra no chão. Então, você tem que andar até um certo lugar. Até o Jake perceber que tem algum item nesse certo lugar. Aí vai aparecer para você pegar o item. A opção, né? Para você pegar o item. Então, bora lá. Eu já sei de qual é esse local específico. É só você chegar aqui pela direita. E pronto. É só levar a lamp grass. E estamos prontos para ir. Pois é. E eu vou ficar fazendo missão, assim, de pegar item, entrega, esse tipo de coisa. Eu vou fazer bastante dinheiro aqui, porque eu preciso. Eu estava falando. Eu não sei se eu falei, né? Porque hoje é aniversário do Douglas. Logo no segundo dia. E não tem como eu saber disso. A não ser se você joga e descobre depois. Foi o que aconteceu comigo. Ok. Então, eu entreguei o lamp grass para ela. O item que ela queria. Ela me pagou 2 mil gold. E nesse jogo, para você dar presente de aniversário para alguém, você tem que dar um presente específico. E só a Yui vende. Para o Douglas, é esse arroz frito aqui. Custa caro. Todos esses itens da Yui custam muito caro. Então, fica a dica. Mas eu não queria perder essa oportunidade de dar um presente logo para ele e já construir amizade. Beleza. Ok. Conseguindo amizade com os moradores, mais missões aparecem. Por exemplo. Aqui, ó. Vai aparecer uma missão. Aqui ele arrumou uma briga aqui com a mana. Depois a gente faz essa missão. Vamos pegar algumas outras missões aqui. Deixa eu ver. O Ray disse que precisa de uma medicinal árbitro. Tá. Elas crescem por aqui. Ou na minha fazenda, mas eu vendi tudo, né? Mas ele disse que eu posso encontrar nas florestas... Triste. 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 Triste, sei lá como é que se fala. Lá, tem um local específico onde eu venho conseguir esse item. Ele vai estar caído no chão. Bem na entrada aqui, ó. Se for um pouco mais pra frente, eu vou encontrar. Aqui, ó. Beleza. Ok, ok, ok. Vamos entregar esse item pro Ray. Tá por aqui. Ok. Ele só vai me dar 50 gold por isso, mas... É importante que a gente já conclui essa... Essa missãozinha, porque todo o dinheiro vai ser necessário nesse primeiro dia. Vamos lá. Eu perdi meu estetoscópio. Encontro alguma coisa pra Cecília. Vim aqui pro segundo, por favor. Pega esse pra mim. Ah, essa do Max aqui é legal, pô. Vou pegar. Big Money. Viu ali? Big Money ali, ó. Já tem... Já tem dinheiro, já. Acho que o Max vai pedir... O Max... Max? Ele vai pedir que eu leve um espinafre pro Jake. Ele vai me entregar o espinafre. E eu vou fazer essa entrega pra ele. Sem problemas. Acho que ele vai me dar 4 mil de recompensa. Só pra ir de um lugar pro outro. Por que eu não faz isso ele? Tem dinheiro pra torrar, né? Eu não tô reclamando, não. Eu faria isso. Ah, bora lá. Vou pegar aqui o espinafre. Entrega pra ele. É isso aí. A proposta, já que eu tô aqui... Eu vou comprar uma espada. 1.200, ok. Eu poderia comprar um escudo, mas... Eu não vou ter dinheiro pra comprar... Comprar espada, escudo. Tudo de uma vez, não. Eu preciso comprar sementes e... Etc. Não, pera aí. Eu já entreguei o arroz pro cara aqui, né? Então... Ah. Vamos lá. Vamos falar com o Max. Pra lá. 4 mil gold. Vai brincando. Ok, que missão agora eu vou fazer? Eu vou fazer aquela missão de... Deixa eu ver. Missão de matar monstros. Orc. Essa missão é boa porque ela dá 500 gold. Eu posso fazer ela mais uma vez por dia. Só que fazendo ela pela primeira vez... Você desbloqueia outras futuramente. Então bora lá. Vamos falar com a Tanya aqui. Vamos lá, baby. Ela vai pedir pra que eu vá pra Floresta Tracy... E derrote 5 orcs. Orcs comuns. Não são os orcs com arco e flecha. Existe essa diferença. Eles estão lá no norte da... No extremo norte da floresta ali, né? Pelo menos até agora. Extremo norte. Depois eu vou liberar mais áreas. Depois. Vai demorar um pouco, mas... Eu vou conseguir. Caramba, fala demais, mulher. Pô, sinto falta do botão de pular aqui o diálogo do... Do Renifactory 4. Porque isso aí que ela tá falando é basicamente tutorial. Então não é muito útil pra mim. Musiquinha feliz. Ok, bora lá. Floresta triste. Floresta triste. Eu não consigo dizer o nome desse negócio corretamente. Acabo falando triste. Porque sim. Tá. Aqui estão os orcs que eu preciso derrotar. Bora lá. Ó, ataquei mais rápido. Beleza. Aí, lutei bem. Vamos coletar essas coisinhas aqui. Normalmente é um pouco perigoso atacar primeiro. Espera o inimigo deixar uma abertura pra você atacar. Que aí você tem mais chance de não levar dano. Esses orcs, eles normalmente eles dropam um... Como é o nome do item? É, tecido barato. Isso é necessário pra fazer a quest do Roy. Que ele já colocou lá na quest. Fireball. Ok. Eu não tô nem aí. Eu uso magia pra caramba nesse jogo. A Fireball é uma técnica bem... Ai. Fica aí, ô. Levanta. Pega esse item logo aqui antes que... A outra. Tá, consegui cinco orcs. Também consegui o tecido. Vou pegar aqui algumas maçãs. Com licença, gente. Eu vou destruir esses portais aqui. Eu não sei se você é espiceiro, mas nesse jogo não tem as shifts. Esses são aquelas máquinas do Império Sexy que... Que invoca os monstros pra... Aqui os bichos aparecem por esses portais. E você pode destruir seus portais. É a mesma função das shifts. Não tem mistério. Agora lá. Deixa eu só... Coletar algumas dessas coisinhas aqui. Pô, tá difícil com esse orc me atrapalhando aqui. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que... Por exemplo. Esses orcs, eles só aparecem pela manhã. Durante a noite vão aparecer outros inimigos no lugar deles. Então... Preste atenção. Quando você tiver que fazer as quests. Principalmente essas de matar inimigos. Porque... Você pode acabar deixar passando direto. Ok. Vamos voltar lá pra falar com a Tânia. E pegar minha recompensa. Se eu não me engano ela vai me dar 500 gold. E um machado. Pra... Um machado de comum de lenhador. Que é uma ferramenta pra cortar aí lenha. Hum. Óbvio. Ok. Bora lá falar com ela. Vamos conversar. Consegui derrotar todos os orcs. É isso aí. 500 gold. E... Um machado. Olha só. Uma coisa que a Tânia gosta. É maçã. Então ó. Você pode dar uma maçãzinha pra ela de presente. Ela gosta. Fazer amizade com ela. Pra desbloquear mais missões futuramente. Beleza então. Eu já tô com bastante grana aqui. Eu acho que eu vou comprar 6 sementes de... Pink Turnip. Vou desmembrar aqui. Vamos ver se dá pra comprar. Como assim não dá? Tá. Não dá pra comprar. Eu não tenho dinheiro suficiente. Deixa eu vender essas tralhas aqui. Tecido barato. Um vem de 30. Outro vem de 31. Olha só. Que legal. Vamos vender as grass todinha. Vamos vender. Pera aí. Por que eu não uso? O que que... Bora lá. Isso aí. Vamos clicar bastante aqui, pessoal. Eu vou vender essas maçãs. Eu ia dar pra Tânia, mas eu vou vender porque eu tô precisando de dinheiro. Tá. Vou vender o tecido barato, né? Esse daqui, de level 2. Ele vem de um gold a mais. Melhor do que nada. Ah, eu esqueci de comprar as sementes. Acho que agora dá. Vamos lá. Desmembro isso aqui. Tá. Deu 500 mil, 580. Deu as sementes que eu queria comprar. Doeu, mas foi. Ok. Quais missões eu tenho pra fazer aqui? Eu briguei com a mana. Tem uma costa pra Alicia. Tem uma costa pra Natalie. Bora lá. Fazer a costa da Natalie. Tanto faz. Ela perdeu o instrumento, né? Dela. Acho que é estetoscópico. Negócio assim. É isso mesmo. E aí. Ela deixou lá na casa do Herman. Lá na mansão. Do The Saint Coquille. E bora lá. Pegar. O item em questão. Esse é um tipo de missão que você tem que investigar pra encontrar o item. Então. Esse item está bem aqui. No segundo andar. Sem mistério. É isso aí. Beleza. Vamos entregar o item lá pra Natalie. Bora lá. Natalícia tá aqui. Ok. Vai entregar o item pra ela. E ela vai me dar uma garrafa vazia. E 200 gold. Garrafa vazia. Igual no Runifactory 1. A gente pode colocar medicina dentro, né? Poção. Esse tipo de coisa. Beleza. Quais missões eu tenho pra fazer? Uma quest da Cecília. Bora lá. Essa quest da Cecília é interessante. Ela vai pedir que eu pegue um rubi lá na floresta. Sem machucar nenhum inimigo. Ela não quer que eu mate os inimigos, né? Na verdade. Mas eu não vou nem tocar neles. Na verdade ela está me testando. Pô. Já vai dar 6 horas. Quando dá 6 horas da noite, pessoal. Vocês não conseguem mais fazer missões. Então. Paciência. Bora lá. Deixa eu vir aqui. Aqui tem um rubi. Aqui tem uma... Honey Flower. Depois eu... Depois eu corto essa Honey Flower. O que que ela faz? Se você cortar ela, vai ser uma pequena runa dela. Aí eu posso pegar pra recuperar um pouco de RP. As flores produzem runas também. Pera aí. Pra quem era o item? Pra Cecília. Já tinha esquecido. Desconectou aqui alguma coisa, mas tá tudo bem. Vamos lá, Cecília. Toma o rubi. E ela vai me elogiar, porque eu nem bati nos monstros. E ela vai dizer que o Kyle é um artmate. Um tipo de pessoa que... Que pode... Se comunicar com a terra e com os monstros, né? E produzem runas dos solos. Esse tipo de coisa. O Raguna também é um artmate. Na verdade, todos os protagonistas do Rune Factory são artmates. São capazes de... Dessa façanha. E eles são... Talentosos naturalmente com a natureza. Ela me deu uma pet glove de... De... Presente aqui, de recompensa. E sem peças de madeira como bônus. Ela disse que o... Essa pet glove é pra capturar os bichinhos, né? Ela disse que eu preciso de um celeiro. Pra eu capturar os bichinhos. E que eu tenho que pedir a permissão do prefeito. É... Se eu for lá falar com o prefeito, ele vai pedir... É... 50 madeiras e... Acho que 5 mil golds pra... Pra alguma coisa. Pra... Pra alguma coisa. É claro que é pra... Construir o celeiro. O celeiro, ele vai e comporta aí... Alguns bichinhos que eu vou poder ter. E é isso aí. Eu tenho uma missão da Kami que eu peguei aqui. É a missão de treinamento do Super Kyle. Que ela gosta de falar. Ela tá aqui, eu acho. E... Que tipo de missão é essa? Eu vou ter que brincar com ela num jogo de palavras. Ela vai dizer palavras como se fosse numa brincadeira de boxe, né? De... De sombra, né? Shadow boxe. Ela vai dizer aí as palavras... Eu tenho que repetir na mesma ordem que ela vai dizer pra mim. Vamos lá. Left, 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 left. Ou seja... Left... 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 Essa é a primeira sessão. A gente vai fazer mais 3. Ah, direita, esquerda, esquerda, direita. Direita, esquerda, esquerda, direita. É bem fácil. Esquerda, 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 esquerda. Isso aqui é aleatório, pessoal. Então... É sempre diferente essas palavrinhas que ela fala. Direita, 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 esquerda. Direita, 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 esquerda. Pronto. Os resultados eu acertei. Todos eles. 100%. Mesmo você errar um ou dois, você ainda ganha a premiação dela. Ela vai me dar uma semente. Olha, herbicidas. Você pode plantar elas aqui na primavera. Bora lá. Tem mais missões pra eu fazer. Ainda não deu 6 horas. Vamos lá. Deixa eu ver. Essa missão da Alice é muita zoeira. Eu não vou fazer agora, não. Também essa do Jake. Vai demorar um pouco. Eigan. Acho que a do Eigan é bem fácil de fazer. Que é só... Também uma brincadeira de pergunta e resposta. Até aqui no hotel. O que ele vai falar pra mim? Que está trabalhando em novos pratos, né? Pros seus clientes. E que ele quer minha opinião a respeito de uma refeição que ele fez. Dependendo do que eu responder, ele vai ficar feliz. E no final de tudo, eu vou ganhar uma recompensa. No caso, é a sal. Coloca mais sal. Ele vai gostar. E a segunda opção. Tente adicionar um pouco de vinho. Ele vai achar super aceitável o que eu disse. É isso aí. Ele vai ficar satisfeito comigo. E também vou receber um Clippers. Que é a tesourinha. Essa tesourinha que serve pra cortar lá o Alan dos Ulys. Pois é. Cuidar de mancho nesse jogo é extremamente fácil. Em relação ao primeiro. Pois é. Deixa eu ver. Uma missão pro Rai. Bora lá fazer essa missão pro Rai. Mas onde o Rai tá? Ele tá na casa dele. Eu vi ele lá. Aqui. Não, calma aí. Primeiro eu falo com ele. Ele vai dizer que rasgou lá um tecido da casa dele sem querer. E ele quer trocar rapidamente sem que a mãe dele perceba. Senão vai brigar com ele. Ele quer um tecido barato. E eu vou entregar pra ele. Mas tem uma coisa. A mãe dele tá na frente dele. Vai apoiar, hein? Toma. Ele vai me dar um bolinho aqui. Um, sei lá. Um pãozinho. E eu vou vender ele. Eu não vou comer. Eu não preciso. Isso aqui dá dinheiro. 970. Agora acho que eu posso comprar um escudo, pelo menos. E... Esse bracelete. A bota vai ficar pra depois. Tá. Vamos lá. Vamos equipar o bracelete aqui e o escudo aqui. Beleza. Já tô um pouco mais equipado. Depois eu vou comprar a bota. A bota é bem interessante. Tem outras armas pra comprar ali na Tânia, mas... Por enquanto eu só vou ficar com a Shortsword mesmo. É mais fácil. Júlia. Vamos ver. Qual missão eu posso fazer aqui? Ah, essa missão da Alice... Bora fazer logo. Eu sei que eu vou perder dinheiro com ela, mas... Eu tô com pouco dinheiro mesmo. Você viu uma mensagem na... Sim. Eu tenho um favor pra te pedir. Eu preciso que você seja... Um objeto de teste para evidências. Ok. Eu vou te pagar 100 gold. Ok. Vamos lá. Ele tá... Ela tá praticando... Sobre finanças. Então ela vai tentar prever as minhas finanças. O que você viu? Isso não é bom. Eu vejo má sorte pra você. Logo você vai ter... Gastos inesperados. Sério? Então é melhor todo mundo tomar cuidado. Ah, tá. Aqui está seu pagamento. 100 gold pra me ajudar. Agora a minha taxa é de 200. O que? Você está cobrando? É claro que eu estou. Eu sou uma vidente. Eu acabei de te dizer a sua sorte. É claro que tem uma taxa. Vamos ver. Eu consegui 100. Eu paguei 200. Isso significa que eu perdi 100 gold? Ah, menina. Vai brincando. Eu fiquei com zero gold. Olha só. Eu zerei ali. Eu resolvi fazer isso porque eu sabia que eu ia zerar o dinheiro. Tá, qual missão eu vou fazer aqui agora? Cara, eu acho que eu vou fazer essa missão da Yui. Que tal? Ela quer que eu pegue um melzinho. Lá na... Não, não. Cancela. Deixa de bobeira. Dá pra fazer essa missão por último. Vou pegar... Outro tipo de missão. Deixa eu ver. Acho que a missão mais rápida que eu posso fazer aqui... É essa aqui, ó. Eu briguei com a mana. É uma missão que você só libera se você tiver um de amizade com o Douglas. Um ponto de amizade. Foi o que eu já consegui dando aquele presente pra ele. É, mas cadê a mana? Ele quer que eu entregue uma carta de pedido de desculpas pra ela, mas... Estranho. A mana era pra estar aqui. Será que ela tá na minha fazenda? Deve estar lá. Eu tenho que rushar. Ela não está aqui. Ah, meu Deus. E agora? Será que ela passou por aqui? Eu não vi. Ela tá no segundo andar. Vamos ver. Ali, você tá aqui. Nossa, que estranho. Se não cai, eu preciso de alguma coisa? Preciso. A sua carta. Tá. Querida mana, não sei o que, não sei o que lá. Tá. É, um pedido de desculpas. Agora é só falar lá com o cara lá. Ó, você tá me devendo dinheiro, hein, menina. Vai ver só. Fui tapeado? Beleza. Ei, Cecília. A Cecília com essa roupinha comum. Ela é tão linda. Vamos lá. Ih, não. Eu tenho que falar com o Douglas, né? Olha só que burrice. Não vai dar tempo de eu fazer a última missão. Vai, vai dar sim, que não vai dar o quê? Não vai dar. Ah, eu sabia que você tentou convencê-la a fugir com você. Não, cara. Eu não tentei, não. Ele tá muito preocupado que eu vou roubar a mana dele. Tá, o que ele vai fazer é me dar 100 lenhas aqui. 100 unidades de lenha. Esse é bom. Pronto. Dá pra fazer mais uma missão. Dá pra aceitar, pelo menos. Vamos falar como um homem. Ih! Tá, não vou fazer essa missão, cara, não. Vou fazer a missão... Da Yui. O que que acontece? A Yui já não tá mais aqui. Pra onde ela foi, essa menina? Normalmente, ela vai pra entrada das dungeons. Deixa eu ver se ela veio pra cá. Ah, aquela aqui. Eu quero conversar. Obrigado por vir, Kyle. Eu tenho um trabalho pra você. Eu trabalho viajando muito. Isso significa que eu subo montanhas e desço. Esse é um estilo de vida muito difícil. E coloca muito estresse na minha pele. Ah, eu quero cuidar muito bem da minha pele. Então, eu preciso de um mel. Eu ouvi dizer que se você comer mel todo dia, consumir mel, ajuda a proteger a sua pele. É por isso que você pode me ajudar a coletar mel aqui na Floresta Triste. Vamos lá, então. Vocês viram que eu tô traduzindo aqui de uma maneira toda tosca. É porque, né? Não tem muito mistério. Beleza. O mel, olha só. Os inimigos, eles mudaram, como vocês podem ver. Eles são uns outros tipos de inimigos. Porque ficou de noite. Olha só. Bem legal isso que tem nesse jogo. E o up? Esses inimigos, eles dropam linhas. Se você quiser pegar. Bom, e aqui em cima? Tem uma área aqui que... Por enquanto não tem nada aqui, a não ser esses inimigos, mas... Enfim. Tá aí, né? Ah, sim. Deixa eu pegar umas Honey Flowers aqui. Ok. Vocês viram que recuperam um pouquinho? Oh, peraí. Não mire ali na... Na coisinha. É porque eu ataquei sem... Sem colocar no direcional. Ah, apareceu um Will aqui. À noite os Willis aparecem para brincar. É, mas os Willis, eles são praticamente inofensivos nesse jogo. Eles só te atacam se você atacar eles. Ou se você ficar encarando eles por muito tempo. Ah, obrigado. Uma menina tem que manter a sua aparência, a sua beleza. Sabia que poderia contar com você. Uma assinante Daikon. Ela gosta muito de Daikon. É um dos itens mais preferidos dela. E Daikon, pessoal. É uma planta que... É uma planta. É um vegetal que você só... Cultiva eles... No inverno. Pois é. Mas, é claro que eu não preciso esperar o inverno para... Para plantar essas sementes. Eu vou até a montanha Spadova. E planto lá o que eu quero. Tá. É uma coisa que eu não falei para vocês. É que todas as minhas ferramentas no começo do jogo. São level 3. Exatamente. Eu não preciso subir o level delas. E como vocês podem ver. O sistema de... De... Como é que eu posso dizer? É... De hitbox. Foi melhorado. Ela agora mostra... Onde eu vou acertar... A ferramenta, né? Com ela carregada. Isso é muito bom. Porque normalmente a gente esquece. A partir do Runifact 2 em diante é assim. Então, é... Pois é. Beleza. Estou plantando as minhas sementinhas. Olha só. O regador também. Ah. Olhem para a telinha mais... A telinha ali na direita. É para vocês. Vocês viram o número 2 ali? Vai diminuir. Aquilo ali é a quantidade de unidades de água que eu tenho. Cada bloquinho que eu rego gasta 1. Então. Fica a dica. No Runifact 1 não tinha essa unidade de medida. Então. Você nunca saberia quando ia acabar ou não. Aqui você tem como saber. O que é bem legal. Bora lá. Vamos plantar Toy Herb aqui. Beleza. É isso aí. Tudo regadinho. Tudo bonitinho. Bom. Beleza, galera. Para onde eu vou agora? Eu acho que eu vou para a Blessia. Rapidão. É... É... Duas estrelas de dificuldade, se eu não me engano. Ou mais. É perigoso. Mas eu vou tentar a sorte. O que eu quero fazer lá é pegar algumas laranjas que tem lá. Ei, cara. Eu vejo que você encontrou o porto. Você pode pegar esse barco para a Ilha Blessia daqui. Sinta-se à vontade para usar o barco sempre que você quiser. Mas tome cuidado. Ah... Tem monstros na Ilha Blessia. Se você não tiver uma arma, você deveria comprar uma na loja da Tânia. E se você quiser dormir fora da cidade, você tem que ter uma sleeping bag. Você não pode dormir fora... É... Sem uma sleeping bag. Com sorte, nós temos muito no estoque na nossa loja. Então escolha um ou três antes de você partir. Ok. Eu vejo você depois. E lembre-se de comprar sleeping bags. Ok. A mana é a menina do marketing, mano. Ela está sempre... É. Agora eu fico me perguntando. Por que ela me convidou para trabalhar lá? É claro. Pelo dinheiro. Bom. Sim. Mas ela curtiu o Kyle. Vamos ser sinceros. Ela curtiu o Kyle. Foi o amor à primeira vista. Mas é uma pena para ela se eu não escolher ela. A propósito. Todas as meninas do jogo já foram apresentadas. É... Essa porcaria desse... Escorpião. Ele te deixa envenenado. Espera aí. Para acabar com a gracinha dele. Ah! Temos um problema, Houston. Eu estou com o HP muito baixo. Vou comer um negocinho desse aqui. Aqui, ó. Já recupero um pouquinho. É muito perigoso vir aqui. Eu dei belbeira, mas... Eu quero pegar as laranjas. É... Por quê? Porque... Quando você pega... Tipo aquelas maçãs, né? Existem essas frutas que você pode pegar. E elas levam um tempo para respawnar. Ah! Uma pantera negra aqui. Não. Não é pantera. É panther. Não é... É... Não é... Não sei. Esse é o nome dela, mas tudo bem. Esse negocinho roxo no chão aí... É um... No solo, é venenoso. Se você pisar, você... Vai ficar envenenado. Então, cuidado. Aqui está as laranjas que eu queria. Beleza. Aí, depois de alguns dias, elas vão respawnar. Então, tá. Bora voltar. Agora eu quero ir para a Mestina Valley. É... Pegar as uvas. Que depois de um dia... De alguns dias, elas... Todos esses itens que eu estou pegando vão respawnar. E se eu tiver... Energia o suficiente aí... Que com certeza eu não tenho. Eu planto as sementes daikon. Vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. Eu tenho até... Uma hora da manhã para trabalhar. Se eu passar disso, vai dar ruim. Para o Kyle. Vai acordar a resfriada. E tudo que eu fizer, né... Vai reduzir bastante aí as runas. Então, isso não é bom. Ok. Eu estou pegando bastante dessas coisinhas aqui para conseguir mais dinheiro. Mas, eventualmente, é melhor eu começar a acumular isso aqui. Para poder fazer poção. Não, não essas daqui. Aquelas outras lá. Que a... A Natalie faz para mim. Oh! Cuidado aqui com esse Goblin. Sei lá. Aqui os bichinhos são bem mais fortes, então... Eu não vou... Dar bobeira aqui, não. Aqui acho que é o local mais difícil. Aqui é outono. São duas estrelas. Aqui é inverno. Também duas estrelas de dificuldade. Então, fica a dica. Para vocês tomarem cuidado. Aqui, pessoal. Tem esses lobinhos. Eu recomendo você destruir esses portais primeiro. Só que... Chega da lag. É, o meu PC, infelizmente, ele não aguenta esse jogo. Na resolução, duas vezes. Mas se eu reduzir para uma vez... O negócio vai ficar feio. Bora lá. Mas esse lag não me atrapalha, não. Eu acho. Ah, subi de level. Maneiro. Vamos comer aqui uma ervinha de vida. Isso aqui é importante. Vamos destruir o portal. Oh, tá difícil. Tá. Deu meia-noite. Ou seja, já é dia 3 e... Eu já tô quase chegando no período limite do... Do meu vídeo, que são 40 minutos. Eu não quero passar muito disso. O Unifactory 2, ele é... Ele vai tomar um pouco mais do meu tempo. Mas tudo bem. Pelo menos por enquanto. Depois, talvez eu diminua um pouco o tempo dos vidros. Mas por enquanto vai ser assim. Tá. A semente da icon. Nossa, eu não vou chegar em casa a tempo. Eu não vou? Vocês vão ver se eu não vou. Aqui, ó. Já tá rigadinho aqui. Esse lobinho aqui. É só derrotar ele. Será que vai dar tempo? Claro que vai. Derrotei. Tô com 1 de HP praticamente. Falta 15. Quase que eu for pego. Nossa. Tinha uma Honeyflower ali. Se eu tivesse cortado ela. Mas, enfim. Vai dar tempo aqui, pessoal. É... É isso aí. Aí. Antes da Izuma... Consegui. Cheguei a tempo. Dentro da casa, o tempo não passa. Então tá de boa. Olha só. Ficou marcado aqui. Aniversário do Douglas. Pois é. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado, galera. Por tudo. E falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.